Fala galerinha, aqui é o Robert da Zika Gamers E hoje eu vou trazer uma notícia boa e ruim Primeiramente, os Zika Gamers não vai mais Não vai mais, eu não vou mais postar vídeos neles Por enquanto, por um tempo Ou pra sempre, pode ser até Porque levei direitos autorais por causa de música Aí meu amigo falou assim pra mim Pô, se tu levou direitos autorais Você não vai poder participar de nenhuma network E isso é verdade Porque a RPM, o meu canal, ela já poderia aceitar Ela, mas a RPM, ela não aceitou falando por causa de direitos autorais Então se eu não tivesse direitos autorais nesse canal Eu participaria da RPM E aí no meu outro canal que eu vou deixar aí pra vocês Que eu vou deixar aí na descrição do vídeo É Soberano Gamers Calma aí, deixa eu escrever Soberano 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 Gamers Aí, deixa eu colocar aqui pra vocês verem Aqui ó, Soberano Gamers Aqui ó, Soberano Gamers Os vídeos agora do Soberano Gamers Estão em HD Vão ser todos em HD Vocês podem ver ó Que já tem 4 inscritos 4 inscritos 3 exibições Eu tenho que arrumar isso daqui ainda aqui Nesse canal Eu vou tá colocando coisas aí Que aqui não tá aparecendo pra mim Não sei porquê Coisa errada Tinha que tá aparecendo mais alguma coisa aqui Mas não sei porquê tá aparecendo Comentários e tudo Então galera, é isso daí Eu vou deixar O vídeo O canal do Aí na descrição do vídeo É isso daí galera Espero que gostem Se inscrevam lá no outro canal Para ajudar Vou continuar postando vídeos E agora em HD Beleza? Falou galera Tchau